Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltei com mais informações do Santos Futebol Clube e agora pra falar sobre o possível retorno de Lucas Lima. É isso mesmo, de acordo com uma reportagem divulgada há pouco pelo UOL, assinada pelo Diego Iata, Eder Transkini e também pela Gabriela Brino, o Santos abriu conversas com o Palmeiras para repatriar o meia Lucas Lima. De acordo com apurações do UOL, o Santos conversou por telefone com o jogador para sondar a possibilidade dele atuar no Peixe. A negociação está em andamento desde a semana passada e é vista com bons olhos pela direção Santista, já que Lucas Lima é reserva do Palmeiras. Inclusive, a contratação do jogador teria já sido aprovada pelo treinador Fernando Diniz. O Lucas Lima, que atuou no Santos entre o período de 2014 a 2017, saiu de uma forma muito polêmica do Santos Futebol Clube. Ele que esperou até o último dia do seu contrato para discutir a renovação com o até então presidente Modesto Roma e saiu de graça do Santos Futebol Clube para o Palmeiras. O Lucas Lima, que em todos os momentos que pôde, alfinetou o Santos Futebol Clube, alfinetou a sua torcida. É um jogador que nunca falou bem do Santos Futebol Clube, não foi grato ao Santos Futebol Clube por ter colocado ele na vitrine. E agora o Santos negocia a volta do Lucas Lima. O que eu acho sobre tudo isso? Olha, eu acho que é um jogador que não pode pisar mais na Vila Belmiro. Para mim é um tapa na cara do torcedor Santista ter que ver de novo o Lucas Lima vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. Eu como torcedor, é um jogador que eu não espero que o Santos contrate. Torço para que não venha e as informações que eu tive é que realmente as conversas existiram. O Fernandinho, inclusive, teria falado com o jogador e o André Mazzucco realmente estava levantando as questões salariais e as bases de contrato para uma possível volta do jogador Lucas Lima. Porém, existe uma altíssima rejeição do torcedor Santista e a chance de negócio é muito pequena. Portanto, quero tranquilizar o torcedor Santista. Acho muito difícil que o Lucas Lima volte a vestir a camisa do Santos Futebol Clube por dois fatores. Primeiro dele, salário. O Lucas Lima ganha hoje no Palmeiras algo em torno de R$ 800 mil. Tem contrato até dezembro do ano que vem e o Lucas Lima não vai abrir mão desse salário faltando mais de um ano de contrato com o Palmeiras. Portanto, para que ele venha para o Santos Futebol Clube, o Palmeiras provavelmente aceite pagar no máximo 50% dos vencimentos do Lucas Lima e o Santos teria que honrar com um mínimo R$ 400 mil do salário do Lucas Lima. Valor esse que eu duvido muito que a diretoria do Santos pague para um jogador com tanta rejeição e num momento muito ruim, tecnicamente, como vive o Lucas Lima. Segundo fator, a alta rejeição do Lucas Lima com a torcida Santista. É uma rejeição muito maior do que viveu Paulo Henrique Ganso quando foi sondado para voltar ao Santos Futebol Clube. Olha, a volta de Lucas Lima ao Santos Futebol Clube seria um tapa na cara do torcedor Santista. Não acredito, em hipótese alguma, que o jogador Lucas Lima volte a vestir a camisa do Santos e ficaria muito surpreso se realmente o jogador se apresentar ao Santos Futebol Clube. Mais uma vez, espero que não aconteça. E por tudo aquilo que apuramos na tarde de hoje, as conversas realmente existiram. Mas não há nada de concreto entre Santos e Lucas Lima nesse momento. Apenas sondagem. Isso realmente aconteceu. É isso, meus amigos varandeiros. Quero ouvir a sua opinião sobre a polêmica possibilidade de volta do meia Lucas Lima. E aí, você é a favor do Lucas Lima voltar ao Santos Futebol Clube? Ele, que atualmente tem... Lucas Lima tem 31 anos de idade, né? Contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2022. Deixe aí nos comentários. Eu quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!